Olá, hoje nós vamos falar sobre algo que está sendo chamado de o mal do século, transtorno de ansiedade. Vamos explicar melhor e de repente você pode até ver se você se identifica, você tem alguém na sua família. O nosso convidado de hoje é o psiquiatra Rodrigo de Jesus Rodrigues da Silva, doutor Rodrigo de Rodrigo de Jesus, que já esteve aqui conosco. Obrigada por ter retornado. Obrigado. Bom, eu acho que podia primeiro a gente iniciar explicando um pouco o que é transtorno de ansiedade. Qual a diferença para algo que você só tem uma ansiedade, digamos, convencional do dia a dia e também se houve aumento. Teve muito aumento nesses últimos anos? Os últimos estudos já falaram que teve um aumento de 25% a nível mundial dos transtornos de ansiedade. É importante salientar que o transtorno de ansiedade, ele faz... a ansiedade, na verdade, ela faz parte da nossa vida. Ele é algo protetivo. Na nossa escala evolutiva, a gente não conseguiria ter sobrevivido se não fosse esse mecanismo de ansiedade. Então, a ansiedade, assim como o medo, é algo que me prepara para um perigo iminente. A diferença é, o medo, eu sei aonde está esse perigo. Então, se eu tenho medo, por exemplo, de um local escuro, se eu tenho medo, por exemplo, de um determinado lugar onde eu possa sofrer uma violência, um assalto, então, esse medo, ele é direcionado. Ansiedade é algo antecipatório, onde você tem um mecanismo muito parecido com o medo, no entanto, você não consegue exatamente identificar qual que é esse medo. Ele é algo mais subjetivo. E, embora ele faça parte do nosso dia a dia, por exemplo, eu estar atrasado por um compromisso, ele pode me gerar uma ansiedade, mas isso não vai me causar um sofrimento a ponto de me desorganizar no meu dia a dia, a ponto de eu deixar, por exemplo, de completar as minhas tarefas ou de me fazer, por exemplo, perder uma noite de sono. Quando você fala em ansiedade, quando você fala em transtorno de ansiedade, você está falando em algo pelo DSM, por exemplo, que é o diagnóstico, o manual diagnóstico de psiquiatria americano, você está falando em algo que vem ao longo de seis meses, você sentindo essa ansiedade ao longo dos seis meses, que te causa realmente um desconforto na sua vida, no seu dia a dia. E esses sintomas, eles vão desde essa preocupação excessiva com o futuro, com o que vai acontecer, que levam a sintomas físicos, como taquicardia, irritabilidade, dor de cabeça, insônia, essa preocupação diante do inesperado. Então, você começa a desenvolver outros sintomas. Algumas pessoas podem ter crises de asma, algumas pessoas podem ter sintomas, por exemplo, de arreicos, enxaqueca, como eu já disse. Então, outras situações que vão sendo agravadas por ela. Então, na verdade, a pessoa, ela pode estar com esses sintomas físicos e não perceber que isso vem de uma situação de ansiedade. É um alerta, digamos, está recorrente aí, uma enxaqueca, diarreia, problemas, né? Taquicardia. É um alerta que, olha, pode não ser, porque às vezes a pessoa vai, ah, eu vou procurar um cardiologista. E não pensa que pode ser a ansiedade. Tem essa relação aí também? Sim, com certeza. Eu tenho vários colegas cardiologistas, né? E uma das queixas que eles falam pra mim é essa. Nossa, hoje eu atendi a pessoa assim. Então, é muito comum a ida dessas pessoas até um pronto atendimento achando que está infartando, achando que está acontecendo alguma coisa. Porque da ansiedade, muitas vezes, para um quadro de pânico, ele é muito próximo às vezes. O pânico já é aquela sensação de morte, aquele desespero, aquela angústia que a pessoa não sabe de onde vem. Então, a pessoa acha que vai acontecer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou procurar um pronto atendimento. E você vai lá, é medicado, melhora. Muitas vezes ele desaparece, então vai reaparecer depois de algum tempo ou não. Mas é importante estar em alerta pra essas situações, pra gente poder procurar o profissional. E não ter preconceito, tá? E não achar que você vai tomar um remédio, que esse remédio que você vai fazer uso, ele vai te causar dependência, você vai ficar dopado, você vai ficar à mercê do remédio, não vai deixar mais de tomar. Ah, eu comecei o remédio, eu nunca mais vou parar. Não, não é assim. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que avaliar bem esse contexto, iniciar medidas não farmacológicas, fazer uma orientação sobre essas questões não farmacológicas, pra que essa pessoa possa, inicialmente, fazer um... essas medidas pra não precisar chegar ao medicamento, não tá resolvendo, aí eu acho que vale a pena fazer uso do medicamento. É custo-benefício. O que que é melhor? Eu ter um prejuízo no meu desempenho, é eu começar a não completar minhas tarefas, a sofrer, a passar uma noite de sono ruim, no outro dia estar irritado, brigar com meus amigos, brigar no trabalho, de repente até discutir com o seu chefe, ou é melhor você fazer um tratamento e melhorar a sua vida? Entendeu? Então, hoje, a medicina avançou muito, a farmacologia avançou muito. Então, a maioria dos psiquiatras, pode ter certeza, eles vão priorizar medicamentos que são medicamentos de ponta, onde você não vai ter essa dependência toda, que as pessoas têm medo. Então, assim, eu acho que é um alerta, a gente, que assim como a gente já falou de depressão e falou, depressão não é frescura, ansiedade, transtorno de ansiedade não é frescura, ela pode trazer prejuízos muito graves, né? Pode ter reflexo também, realmente, por exemplo, a pessoa passar a ter uma pressão alta por conta de não tratar esse transtorno de ansiedade, aparecer com uma diabetes, aí tem que fazer um tratamento também multidisciplinar? Em alguns casos, você tem, às vezes, uma agudização de certas outras comorbidades. Então, veja bem, quando você tem um quadro de ansiedade já instalado, um transtorno de ansiedade, não é essa ansiedade que a gente está falando aqui, de um atraso que a gente tem, de um compromisso que a gente vai ter amanhã, de eu estar aqui, por exemplo, dando entrevista para você e eu ficar mais ansioso, não é essa ansiedade que vai necessitar uma medicação, mas aquela ansiedade onde ela realmente está levando essa pessoa a essa falta de funcionamento, essa desorganização. Questões também hormonais influenciam? As questões hormonais, então, inicialmente, para a gente pensar num diagnóstico, primeiramente, a gente tem que excluir outras doenças, então, muitas vezes, é necessário fazermos um check-up nessa pessoa, né? Pedir exames para ver, ó, peraí, está tudo bem com a tireoide? Está tudo bem em relação à sua pressão arterial? Está tudo bem em relação à diabetes? Então, excluir outras causas de adoecimento, de comorbidades, que possam levar a essa ansiedade. Opa, peraí, está tudo bem, não tem mais nada. Então, não existe um problema clínico subjacente, né? Aí, então, você vai diagnosticar a pessoa com ansiedade. Agora, eu posso ter uma comorbidade, por exemplo, eu tenho, de repente, uma hipertensão leve e ela ser agravada pelo meu quadro de ansiedade? Sim. Muitas vezes, a pessoa fala assim, poxa, eu tomo um anti-hipertensivo, minha pressão abaixa muito, mas se eu não tomar, ela aumenta demais, porque eu estou ficando muito ansiosa. Porque o que acontece? Quando você fala em ansiedade, você tem esse estresse do organismo, então, o organismo libera cortisol, libera catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Então, esses medicamentos, eles, desculpa, esses neurotransmissões, esses hormônios, eles liberam, então, liberados na corrente sanguínea, eles vão levar a taquicardia, eles vão levar a aumento da frequência respiratória, então, eles vão alterar o tônus muscular, o tônus do vaso em gerais. Então, você vai ter aumento da pressão arterial, você vai ter um aumento da sua respiração. Então, tudo isso vai levar a sintomas motores, que a gente fala, muitas vezes, sintomas físicos, né? Sudorese, mal-estar, sensação de desmaio, confusão, às vezes, mental, você não sabe onde eu estou, o que está acontecendo, assim. Nesse aumento que você indicou aí, 25% de transtorno de ansiedade no mundo todo, isso também se reflete no ambiente familiar, claro, né? Mas, assim, eu pergunto, digo, a pessoa, ela pode, por ter um outro que está num transtorno, também adoecer e também se tornar uma pessoa, né? Ter um transtorno, não é que pega, não transmite, né? Mas, assim, há essa influência? Crianças, por exemplo, podem desenvolver também algo por causa dos adultos que ela convive, os pais, enfim? Então, quando a gente pensa em transtorno, a gente tem que pensar algo meio que multidimensional. Então, a gente não pode pensar numa coisa só. Então, você tem que avaliar a genética, você tem que avaliar o ambiente que você está e as suas condições de saúde naquele momento. Então, veja bem, muitas vezes, eu não tenho essa tendência genética, mas se eu sou colocado num ambiente de muito estresse, eu acabo tendo isso. Então, se o meu cônjuge, ele acaba tendo esse perfil mais ansioso, ele começa a trazer muita coisa para casa, problemas no trabalho, e eu não tinha, então, esse perfil, e eu começo a conviver com isso, eu começo quase a me preocupar junto com ele, com ela, isso aí começa, então, a desenvolver uma ansiedade também. Então, às vezes, um pai ou uma mãe que está trazendo essa ansiedade para dentro de casa, que está vivendo, porque muitas vezes aquela ansiedade é aquela coisa rápida, né? Eu quero tudo rápido, muito rápido, porque eu não tenho tempo. Então, você começa a sobrecarregar o outro. E aí, nisso, as crianças também começam a sofrer. As crianças começam a ser penalizadas com isso. A família, a estrutura familiar acaba sofrendo. E aí, é uma hora da gente parar e pensar. Muitas vezes, a própria esposa ou o esposo consegue identificar isso, e fala assim, olha, peraí, eu estou sentindo que você... E muitas vezes, as pessoas vêm até mim, por exemplo, trazidas pelo seu companheiro, sua companheira. Sim, e você falou em preconceito, né? Eu acho que é importante lembrar, o psiquiatra é um médico formado, né? É uma área da medicina. Então, é porque tinha aquela história, né? Só psiquiatra, médico de louco, né? Tem muito ainda isso? Muito, bastante. Isso aí é uma coisa que ainda vai um tempo para a gente poder purificar essa mentalidade das pessoas. E as pessoas entenderem que, na verdade, isso aqui faz parte do todo. Isso aqui, ele é algo complexo e que você precisa cuidar. Assim como eu vou no cardiologista, assim como eu vou no outro médico, né? Você precisa fazer uma consulta, muitas vezes, para verificar como está a sua vida. Então, eu acredito que no futuro isso vai acabar, né? Com relação a esse preconceito. Mas as pessoas ainda têm muito preconceito em relação a isso. As pessoas ainda brincam muito com isso, né? As pessoas têm vergonha de falar que tomam medicamento. E, na verdade, hoje muitas pessoas tomam, né? Na verdade, a gente sabe que muitas pessoas tomam, mas muitas dessas pessoas acabam não falando, até por medo desse estigma, né? Com relação à psiquiatria. E eu digo mais, eu acho que hoje, como nós estamos vivendo uma era extremamente avançada em termos da tecnologia, do mundo digital, tudo é muito rápido, isso vai aumentar muito a nossa ansiedade, porque nós somos cobrados a todo momento. A todo momento a gente é cobrado em termos de eficiência. Hoje, as empresas avaliam os gráficos. Então, quanto você está produzindo? Ah, peraí, o A está produzindo tanto, o B está produzindo tanto. Por que o A caiu a qualidade dele? Então, peraí, ó, você precisa aumentar. Então, a sua produtividade não está legal. Isso começa a despertar uma ansiedade, começa a gerar uma cobrança dentro daquela pessoa. E aí vem aquela questão, qual que é o medo? O medo do inesperado, que eu não sei. Qual que é o meu medo de dirigir? Eu não sei, o medo de falhar, o medo de, de repente, falar em público, o medo de não conseguir. E isso vai se tornando algo gustiante. O meu medo de fracassar, de ser despedido, de não conseguir manter a minha família no final do mês. Hoje, o que eu percebo muito, que muitas pessoas que têm essa vida mais, digamos assim, estressante no sentido dessas cobranças, aquelas pessoas que têm uma necessidade de uma atenção muito específica em determinadas áreas, que lidam a todo momento com essas oscilações, por exemplo, bolsa de valores, oscilações do mercado, elas estão muito mais suscetíveis a esses transtornos. A questão do home office, porque, é claro, a pandemia trouxe bastante isso também, né? Porque é aquela coisa, é o medo do futuro, é a morte ali batendo na porta de todo mundo, né? Quantas pessoas morreram no mundo, né? Por conta de um vírus. E isso certamente aumentou o nível de ansiedade. Mas muita gente também teve que adaptar a sua vida para trabalhar em casa, todo mundo, teve, isso os dados mostram demais, né? Muitos divórcios, porque as pessoas tiveram que começar a conviver e viver, né? Todo dia, dia todo. Mas, assim, então, essa questão profissional, esse mundo cão, digamos, de você ter que produzir, isso também contribuiu para esse índice ter aumentado. Com certeza, né? Toda forma de pressão que a gente vai sofrendo ao longo da nossa vida, isso vai estressando, são fatores estressores que acabam fazendo algum impacto dentro da nossa vida, né? No nosso cotidiano. Falar em home office, não mudou? Mudou. E as pessoas, às vezes, pensam assim, não, home office é muito mais tranquilo do que eu trabalhar numa empresa? Não é bem assim. Porque você não fica na sua casa lá, assiste uma televisão e vai atender um home office. Não é assim. As empresas, elas colocam a pessoa no home office, e a pessoa, ela é monitorada, ela precisa ter quase como um ponto que é, a todo momento, ela precisa estar alimentando esse ponto, né? Que vai dizer que ela está trabalhando. Ah, eu preciso ir no banheiro, eu preciso tomar uma água, você precisa ir lá e acionar aquele dispositivo. Você está trabalhando mais ainda, né? Então, você acaba trabalhando mais ainda, você não tem aquele contato que você tem com os seus amigos, aquela socialização, que embora não pareça, ela é saudável, você socializar com as pessoas, você poder sair do seu trabalho, ir pegar um metrô, pegar um ônibus, conversando e tal, você conseguir sair, de repente você está ali, só em casa, trabalhando, monitorado o tempo todo, como um Big Brother. Como que isso vai ser no futuro? Como isso vai repercutir na vida dessas pessoas, na nossa vida, no nosso cotidiano? Como serão as relações humanas daqui pra frente? Entendeu? Então, é algo que tem que se pensar. E é um desafio para as empresas. Ainda bem que tem empresa que está fazendo o caminho inverso, né? Está diminuindo aí a carga horária, está colocando mais... Tem empresa que está fazendo quatro dias úteis por semana, né? Aí percebeu que aumentou a produção, a produtividade. Assim, uma das... Eu me lembrei agora dos preconceitos em relação ao tratamento psiquiátrico é quanto à medicação. Você falou que existem alternativas de tratamento não farmacológico. Mas, assim, quando se pensa em medicamentos psiquiátricos, você já pensa assim, vai... É tudo medicamento que causa dependência. Tá, vou tomar a tarja preta. Eu acho que é o que a gente mais ouve, né? É tudo assim mesmo? E como é que é feito isso, né? Essa inserção desses remédios, essa retirada, né? Todo esse processo. Claro que cada caso tem que ser avaliado de uma forma muito específica. Então, veja bem, quando você pensa num medicamento tarja preta, né? Vamos falar aqui, por exemplo, de benzo diazepínico. Diazepam, clonazepam, alprazolam, né? São medicamentos conhecidamente como tarja pretas que podem levar a uma dependência. Podem levar a dependência. Isso se eu começar a usar de uma maneira indiscriminada, usando por um tempo muito prolongado. Mas, à medida que você chega num profissional e ele vê a necessidade dessa medicação ser introduzida, ele vai te orientar, olha, isso aqui é por um período de tempo, você não vai ficar com esse medicamento por muito tempo. Ele é para controlar esses sintomas neste momento. Então, quando eu preciso usar medicações como essa, um exemplo, é muito tranquilo. Tem pacientes que não, doutor, não precisei usar. Puxa, que ótimo. Parabéns. Perfeito. Porque é uma medicação que ela estava ali como um SOS. Uma medicação, muitas vezes, que ela entrou ali como um socorro, um botão vermelho, e eu, doutor, não precisei usar. Perfeito. Menos é mais. Então, vamos manter essa medicação aqui, vamos ver como é só ficar, e geralmente consegue ficar bem. Alguns casos, às vezes, você precisa fazer o uso da medicação por mais tempo e tal. Também não podemos demonizar, não podemos também falar, não, não pode usar. Eu acho que tudo faz parte de um arsenal que você tem contra os transtornos. Existe transtorno mais leve, que você vai conseguir controlar com medicações mais suaves, tem medicações mais, digamos, um pouco mais fortes que você vai precisar implementar em determinados transtornos. Cada caso é um caso. O importante é que você seja acompanhado por um profissional, que esse profissional esteja ciente de tudo que está acontecendo na sua vida, para que esse tratamento seja melhor direcionado, que esse tratamento consiga ter uma resposta ideal. O que o médico quer? Ele quer que você melhore, você vai fazer um uso do medicamento por um tempo, que é o tempo da manutenção, e depois você vai tirar esse medicamento de uma forma gradual, para que você não sofra também com essa retirada, e você vai viver a sua vida normalmente. O acompanhamento vai ser anual, vai depender de cada caso. Mas assim, a gente não pode ter esse preconceito de achar que não, não vou usar isso. Não, não posso fazer isso. Calma, você está sendo acompanhado, o que não dá é você, por exemplo, minha vizinha está tomando esse, aí eu vou tomar esse também. Ah, o meu amigo está tomando esse. Isso já acontece muito, entendeu? Então, isso não dá. Um já indica para o outro. Um indica para o outro. Ah, brasileiro, né? Brasileiro tem essa coisa, né? De querer medicar. Todo mundo tem alguma receita, algum remédio. Você entendeu? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu estou tomando remédio natural. Pera lá, o remédio natural. Mas esse remédio natural, ele tem algo muito parecido com um remédio industrializado. porque muitos remédios são derivados ou têm ações parecidas com esse remédio natural. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado também com o remédio natural. Não é porque eu estou tomando... É, porque natural não faz mal, não é fazer mal. Então, de repente, você começa a usar, por exemplo, um medicamento antidepressivo, por exemplo, que faz uma erupição de recaptação de serotonina, aumenta a serotonina na fina sináptica, e você vai lá e usa, por exemplo, uma erva de São João, que é um produto natural, mas que aumenta a serotonina. Você pode aumentar muito a serotonina, tem uma crise de serotonina, né? Então, você tem que ter cuidado com o que você faz. Não é porque é natural que eu posso usar, que eu posso misturar com as outras substâncias que eu estou tomando. Ah, gente, alerta mesmo isso aí, hein? A gente ouve muito isso. O natural, o chazinho, a plantinha, o não sei o que, é o que a gente mais ouve, né? Transtorno de ansiedade, tem cura? Depois que a pessoa passou por todo esse processo, se precisou usar remédio mais forte ou não, ela pode descuidar, digamos assim, como é o depois? Ele pode viver uma vida normal. Depois que ele teve o transtorno, uma vez, ele pode desencadear ao longo da vida, outras vezes, mas ele pode ter uma vida normal e não ter mais os ataques de pânicos, entendeu? Ou desenvolver depois de muito tempo. Assim como nós aqui, que estamos conversando, que não tivemos ainda, né, um ataque de pânico, uma coisa, podemos, em determinado dia da nossa vida, termos um quadro de pânico ou um transtorno depressivo. Então, assim, é um curso meio, assim, inexorável a gente prever isso, entendeu? Então, geralmente, você tem, existe uma probabilidade maior de você ter a recorrência, ainda mais se você for expostos a situações adversas que vão desencadear, que vão ser o gatilho para esse transtorno. Entendeu? Porque uma vez sensibilizado, uma vez que você foi sensibilizado ao transtorno, uma vez que você teve, a chance disso recorrer é muito grande. É maior, né? Porque você já está sensibilizado. E, às vezes, ela precisa perceber isso no ambiente que ela está e, talvez, se conseguir fazer uma mudança aí também, né? Às vezes, de trabalho. A gente vê muito isso, inclusive, né? A gente que muda totalmente de profissão diária para conseguir se manter no equilíbrio e tudo mais. Sim. Aí entra muito o que os colegas psicólogos falam, né? A ressignificação. Você ressignificar o seu. O que eu quero da minha vida? O que eu quero fazer? Como eu quero estar daqui a 10 anos? Esse serviço eu gosto, mas ele está sendo adequado para a minha saúde. Você entendeu? Um exemplo. Uma pessoa que trabalha nos quadrões de bombas, que está sempre vivendo aquele estresse do limite, entendeu? De que tudo pode ir pelos ares, né? Literalmente falando. Como que essa pessoa, ela vive o seu dia a dia? Como que é? Então, essa pessoa está submetida aos sintomas da ansiedade, muitas vezes, uma gastrite, né? Uma úlcera. Uma taquicardia. Outras situações tantas que essa pessoa pode desenvolver, né? Sintomas físicos devido a um problema relacionado à sua ansiedade ali. A gente ouve muita história até de gente que fala, eu estou ganhando menos, mas eu estou mais feliz, né? Tenho mais tempo, tenho mais oportunidades para a família, enfim. É uma questão de ponderação, né? Realmente, onde você quer ir, onde você quer chegar. E o que você precisa para viver. Então, isso aí é algo que é muito particular de cada um, é algo muito subjetivo. Mas que com certeza faz toda a diferença. Dentro do seu núcleo familiar, dentro da sua vida pessoal, dos seus amigos, com certeza é algo que precisa ser pensado. O quanto aquilo vai fazer você, vai ser melhor para você, vai fazer você ser uma pessoa feliz. Porque a gente busca a felicidade. Ah, mas eu ganho bem, talvez o meu objetivo é ganhar muito dinheiro e ter muito dinheiro. Tá, mas você vai ter muito dinheiro para quê? Para gastar o seu dinheiro como? Não adianta você ganhar muito dinheiro e não viver tanto tempo que você gostaria ou não poder aproveitar o seu dinheiro. Não ter tempo para aproveitar, né? Não ter tempo para aproveitar, né? Sofrer alguma outra consequência nefasta da situação. Então, eu acho que tem que rever. Então, isso é importante, né? Quando você fala em tratar a ansiedade, eu acho que ter esse suporte também psicológico, ter essa orientação para você identificar quais são as situações que estão desencadeando isso e realmente você ressignificar a sua vida. Fazer um movimento, né? Com certeza. De mudança, né? Tem como prevenir transtorno de ansiedade? Porque a gente às vezes ouve assim, dicas de pessoas falavam, meditação, yoga, né? Assim, situações, né? Isso ajuda mesmo? Ou existe alguma forma de prevenção para o transtorno em si? Ele entra muito nas questões não farmacológicas, né? Vamos supor, a pessoa começa a ter um transtorno ansioso, eu vou implementar medidas que ele poderia estar sendo feito já. Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso, eu vou indicar dieta, eu vou indicar atividade física. Entendeu? E essa pessoa vai perder peso e ela vai voltar à sua forma. Então, a pessoa que tem um quadro de ansiedade, ela vai ter que tomar alguns cuidados. Ela vai evitar que está submetida a isso, ela vai ter que evitar estimulantes, cafeínas, energéticos, né? Aquela pessoa que toma muito café durante o dia. Às vezes o paciente volta para mim e fala assim, tá, e aí começa a falar, doutor, estou melhor, mas ainda estou assim e tal. Eu falo, tá, mas você está tomando café? Doutor, eu tomo café o dia inteiro. Quantos cafés por dia, né? Então, assim, a gente não pode também ser aquela pessoa radical. Falar, olha, vamos fazer o seguinte, diminuir um pouquinho. Então, um pouquinho na hora que você vai sair de casa, um pouquinho, e um pouquinho depois do almoço, e com o tempo, se você conseguir, você vai tirando. Porque às vezes é difícil para a pessoa, né? Ah, eu preciso acordar. Mas eu acho que dá para ter um ponto de equilíbrio em relação a isso. Mas procurar diminuir esses estimulantes, você fazer atividade física, procurar fazer atividade física, ter uma boa higiene do sono. O que é higiene do sono? Um horário para dormir, um local adequado, que seja confortável, gostoso, silencioso, escuro, porque você precisa do escuro para dormir. Você poder tomar o sol da manhã, para você poder regularizar esse ciclo circadiano, regularizar a grâmula pineal. Essa atividade física, uma atividade física qual? Qualquer uma atividade física que você goste. Uma caminhada, pode ser. Uma caminhada, pode ser. Um pouquinho mais acelerado, para você poder gastar energia também. Uma alimentação balanceada, você não comer exageradamente, não comer comidas muito pesadas à noite, gordurosas. Procurar uma comida mais leve, entendeu? No período da noite, comer mais cedo. Então, são coisas, medidas que você vai fazendo para ajudar o seu sono, para ajudar o seu dia a dia, para ajudar nesse controle da ansiedade. Ah, mas e se ficar muito difícil? Mesmo com isso, ah, eu fiz atividade física, eu estou cuidando da dieta, mesmo assim, não estou conseguindo. Aí, procuro o profissional e a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. Bom, para quem quiser saber mais, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, ou, de repente, agendar aí uma consulta, ver se, de repente, ela está precisando dessa ajuda. Onde te encontrá-la, Dr. Rodrigo? Bom, eu estou hoje lá com o Dr. André do Alibre, no Instituto do Alibre, né? A gente pode estar me procurando lá. E pode me seguir pelo Instagram também, arroba, drrodrigodejesus. E teremos o maior prazer em atender as pessoas que estiverem precisando de ajuda aí. Tá, só. E alguma questão que a gente não abordou, que o senhor gostaria de trazer? Eu acho que é isso. Eu acho que foi muito produtivo, eu acho que a gente conseguiu passar um pouco a questão desse preconceito que as pessoas ainda têm, a necessidade desses profissionais que estão aí passando por esse estresse do dia a dia entenderem que ainda não estão ficando loucos. Não é isso. Na verdade, é uma resposta do seu organismo ao estresse exagerado que está ocorrendo para ele. Ele precisa se cuidar porque mudou, a dinâmica mudou, as situações mudaram. Isso não é uma fraqueza. Ah, eu sou fraco. Não, não é uma fraqueza. É o seu organismo respondendo a uma agressão. Qual que é a agressão? Então, esse estresse, esse trabalho, essa vida que está te sugando, que não está deixando você descansar, que você está alterando o seu sono, que está te escravizando ali, entendeu? Ainda que você não sinta, mas aquilo ali muitas vezes está te prendendo de uma maneira que você já não consegue mais lidar com aquilo de uma forma saudável. Então, precisa ser revisto. Tá, jóia. Muito obrigada. Obrigado, eu. Nós conversamos com o Dr. Rodrigo de Jesus, Rodrigues da Silva, psiquiatra. E se você conhece ou você está passando por um transtorno de ansiedade, procure aí nas redes sociais, Dr. Rodrigo de Jesus. E também faça essa corrente do bem, né? Vamos passar aí para pelo menos mais uma pessoa? Vamos combinar? Então, fica essa dica. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.